Olá, meu nome é Melissa Lorange e hoje eu não posso chorar porque senão borra minha maquiagem da Avon. Se você está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo ao Tragédia, um canal onde a gente fala de coisas que deveriam ser boas, mas na verdade não são. E eu sou um especialista em problematizar reality shows porque eu não tenho mais nada para fazer. Então hoje nós vamos falar sobre o que? A milícia dos cactos, ou como eu gosto de chamar carinhosamente, os cactopatas. Que são as pessoas que torcem para a Juliette Freire, a participante do atual Big Brother Brasil. E aí, eu não vou nem reclamar da Juliette, coitada da Juliette. Fala pouco da Juliette, porque assim, se você perguntar pra mim, mas Melissa, Melissa, qual a sua opinião sobre a Juliette? Eu acho ela chata. Isso vai influenciar o vídeo? Sim, mas não muito. Só um pouquinho. Isso aqui eu realmente acho ela uma pessoa chata, porque ela fala muito de todas as suas experiências. Ela é muito egocêntrica, ela sempre fala do lugar dela, de onde ela partiu. Isso é meio chato, né? E aí as pessoas pensam, nossa, mas ela tem várias falas problemáticas, racistas, bifóbicas, transfóbicas, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sim, ela tem, como todas as pessoas têm. Enfim, não posso pegar ela, tá bom? Dispiatório, porque ela reproduz um monte de opinião do senso comum. Aí vai dar a tolerância e paciência de cada um. Eu acho que ela fala ruim, problemático, mas igual o que muita gente pensa e fala por aí. Então não dá pra, né? Ela é um recorte da sociedade. Tem seus problemas? Tem. Mas é isso, vocês entenderam, né? É isso. A minha opinião sobre a Juliette é essa. Ela é uma pessoa chata, faz os conteúdos bacanas do programa, fala um monte de merda que todo mundo fala. E é isso que a gente tem pra falar sobre Juliette Freire. Não é sobre Juliette Freire, esse vídeo é sobre você, cacto que torce para a Juliette Freire. A gente tem que pensar como se criou uma milícia digital e como é interessante pensar, né, no macro, como a gente constrói figuras e imagens messiânicas de pessoas que, na verdade, a gente nem conhece. Ok? Ok. Eu tenho um problema com ser fã. Eu já não sou fã, eu sou fã, eu acho uma coisa estranha. Você ficar babando ovo, fazer tatuagem por causa de uma pessoa que é tal qual você, um ser humano. Juliette, neste momento, onde eu estou gravando esse vídeo, tem, acho que, 21 ou 22 milhões de seguidores no Instagram. E é muito doido, porque Juliette não tem 22 milhões de seguidores no Instagram. A equipe da Juliette tem. Porque a Juliette, coitada, nem sabe da existência desses 22 milhões de seguidores, e ela não está produzindo o próprio conteúdo que está indo para a sua própria rede social. E aí, toda vez que as pessoas falam fulano, atingiu não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, eu fico pensando, mas fulano atingiu? Porque, assim, fulano, no caso, não está nem postando. Estamos postando sobre fulano dentro de uma circunstância X, que, no caso, é um reality show. Entendeu? Acho estranho, acho esquisito. Posso estar errada? Posso. Então, Juliette, quando sair do programa, não tem noção do que sua torcida fez. E, talvez, também não tenha noção do que sua equipe fez. E aí, a equipe da Juliette é uma questão interessante da gente levantar. A forma com que as mídias sociais, o Twitter e o Instagram da Juliette, é administrado durante o seu período de clausuramento, me parece bem, bem escroto. Porque, vejam bem, eles fazem posicionamentos que não refletem necessariamente o que ela está falando e fazendo dentro da casa, para garantir com que as pessoas continuem simpatizando com ela. Isso é uma manipulação externa do jogo e eu acho isso bem ruim. Mas não só para o jogo, como para a imagem da pessoa, entendeu? Estão jogando com a imagem dela para um objetivo de um milhão e meio. Por um milhão e meio eu faria igual? Com certeza. Mas isso também não vem ao caso. O que é meio ao caso é, no paredão recente, em que a Thaís foi eliminada, você tinha a Thaís, que era um desafeto dela, mas de quem ela gostava, e você tinha o Arthur, que era uma pessoa que vota diretamente na Juliette. E aí, a equipe da Juliette postou que os cactos poderiam agir como eles bem entendessem, votassem em quem eles quisessem. O que, de novo, não reflete a opinião da própria Juliette. Ah, mas a Juliette discute com a Thaís. Mas, gente, qualquer pessoa discute com a Juliette porque é chata. E aí, a gente tem que aceitar. A gente gosta da pessoa, a pessoa é chata. E aí, nem todo mundo precisa gostar da pessoa que a gente gosta. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Você precisa aprender que nem todo mundo gosta das pessoas que você gosta. E que tudo bem, tá? Que, no caso, não tem problema. Assim, a Thaís é chata? É chata. Mas as pessoas não votaram na Thaís porque ela é chata num Diário de Tritamento. As pessoas votaram na Thaís porque, dentro da narrativa que as próprias pessoas criaram sobre a Juliette, a Thaís era uma grande adversária e estava estressando e irritando a coitada da Juliette que, na verdade, estava tão errada quanto a Thaís nesse rolê. Parece que as duas tinham 13 anos e estavam no Ensino Fundamental 2. Só que existe já esta narrativa de que a pobre coitada da Juliette é perseguida. E, de fato, isso aconteceu. Eu não vou dizer que não. No início do programa, ela sofreu, de fato, muito preconceito regional por ser do Nordeste. Pelo jeito que ela falava, ela foi excluída. Sim, isso de fato aconteceu. Eu jamais vou dizer que não aconteceu. Mas já foi, inclusive, superado. Se ela não faz alianças dentro da casa por questões da forma com que ela se relaciona com as pessoas. Não é mais porque está todo mundo excluindo ela pelo fato de ser nordestina. Isso não é mais a narrativa dela. E mesmo quando foi, a própria se recusou, e é isso que me deixa muito chocada com tudo isso que está acontecendo, que a própria se recusou a se colocar nesse lugar de vítima. E aí fica todo mundo chamando ela de vítima, mas ela não se coloca nesse espaço. Eu vou defender a Juliette aqui porque ela, de fato, foi vítima. E quando foi vítima, ela falou, eu não quero ficar nesse lugar porque esta não é a narrativa que eu desejo para mim. Corta, para, do lado de fora, todo mundo alimentando esta própria narrativa dela, que não é a narrativa real dela. E como isso acontece? Isso acontece com massiva, mas massiva mesmo, informação sobre a Juliette, passando por um crivo que justifique esta narrativa. Entende? Então, as mídias sociais dela postam sempre martelando o fato de que ela está sofrendo exclusão do resto da casa. Quando milhões de pessoas também estão. Tipo, a pouca está sofrendo exclusão do resto da casa. Mas também porque ela dorme. Mas entende? A gente tem uma manipulação, e aí a manipulação mesmo, porque a pessoa pega a informação, ela manipula o que você vai ver. E a gente fica acreditando que esta ainda é a narrativa da Juliette. Que ela é uma pessoa que está sofrendo muita exclusão. E não está. Ela já fez novas amizades, a vida dela andou, ela foi fazer outras coisas na casa. Mas além disso, além da própria mídia da Juliette, criou-se uma coisa terrível das mídias sociais, que é falar sobre a Juliette. Que talvez seja o que eu estou fazendo. Sim, por isso talvez esse vídeo tenha visualizações. Também. Porque eu não sou boba. Mas veja bem, muita gente fala sobre a Juliette porque isso gera engajamento. Que as pessoas vão procurar sobre a Juliette, porque ela tem muitos seguidores. E aí eu tenho percebido que várias subcelebridades e canais aleatórios falam sobre a Juliette, sobre como ela é bonita. O que é ok. Sobre como ela é boa maquiadora. São poucas as informações relevantes ao jogo da Juliette dentro do BBB. E aí, porque não tem mais a narrativa de vítima, não tem mais o que falar. A não ser que ela é muito bonita, a não ser que ela dança muito bem. Mas é isso o conteúdo de uma vencedora do BBB? Não sei. Pra mim não é. Pra algumas pessoas pode ser. Mas entenda que falar da Juliette é mais importante do que o que falar sobre a Juliette. Então você vê um monte de gente falando que ela está linda, que ela está muito bonita, que é isso, que é aquilo. Mas pouco se fala das participações dela no jogo. Que é bem medíocre, ela faz uma corrutura. No início do jogo ela votava mal. Demais. Gente, como a coitada votava mal. A casa inteira votando X, ela votando Y, ela desperdiçando voto. O tempo inteiro se negando a participar de jogo que causou a cisão do G3 e tal. Isso são atitudes erradas dentro do jogo. Se ela não tivesse essa organização de imagem tão boa aqui fora, ela já teria sido eliminada. Inclusive, vale lembrar que no primeiro paredão dela, foi ela o arquebiano e o Gil, eu acho. Não sei. Ela quase saiu. Se a mãe do arquebiano não tivesse feito tanto complô pra tirar ele, porque ele estava sofrendo abusos psicológicos lá dentro, talvez ela já tivesse saído. O que aconteceu desses 30% que ela tomou de volta pra cá, pra ser favorita, é o que a gente tem que analisar. Porque naquela época, onde ela teve esses 30% de voto, ela de fato estava sendo perseguida. Agora que ela é a favorita, as pessoas estão defendendo que ela é perseguida, mas ela não é mais perseguida. Então eu fico um pouco confusa sobre como exatamente estamos criando esta imagem de pobre coitada. Que não é a imagem que ela vende. Ela vende a imagem de uma pessoa que tem várias experiências. Tudo ela tem pra dizer. Um negócio aí que é sobre ela, ela tem pra falar. Mas vamos pensar em como nós construímos imagens a partir de organização de informações. Vou nem dizer manipulação. A informação está lá, ela existe. Mas como a gente reorganiza informações e cria narrativas distintas para pessoas que, no caso, não estão sequer opinando sobre esta narrativa que está sendo criada. Porque a própria Juliette não administra suas redes. De novo, eu falo isso várias vezes. Os seguidores da Juliette seguem um grupo de pessoas que organizou uma narrativa sobre a Juliette. Elas não estão seguindo as opiniões da Juliette ou as fotos que a Juliette produz aqui fora. E é importante dizer que esta equipe, que as pessoas dizem que é composta de amigos da Juliette, não são quaisquer amigos. São amigos que são formados em marketing digital. E nem todo mundo da equipe é amigo dela. Porque os amigos contrataram uma equipe que, de fato, tem técnicas. Estudou para isso, tá? Porque ninguém tirou do bolso. As coisas, de fato, aconteceram. Foram estudadas, foram programadas para que isso acontecesse. Ninguém reverte 30% de votos em zero. Assim. Sem um estudo, sem uma proposta, sem um plano. Ok? Ok. Então, somos todos influenciáveis? Somos, sim. Todo mundo é influenciável o tempo inteiro. As mídias estão aí influenciando a gente. O que nos cabe é resistir, pensar, como a gente vai lidar com essas manipulações e influências. Entenderam? E aí, é muito perigoso, eu vou falar isso mesmo, é muito perigoso. Como é fácil, relativamente, criar uma imagem dessas. Como, de dois meses para cá, de 30% de votos, ela se tornou a favorita. Sem ter mudado nada de seu comportamento, tanto assim, tão drasticamente, dentro do jogo. O que mudou foi como o comportamento dela foi vendido aqui fora. Por que eu acho que é a milícia do cato? Porque é a partir desse momento que as pessoas se apegam a essa imagem criada da Juliette, que não necessariamente é a própria Juliette, como a gente está pensando, elas começam a fazer coisas que eu acho que a própria Juliette jamais aprovaria. Com suas votações, com agredir pessoas de outros grupos, né? Agredir aliados dela na rede social, perceber familiares. Isso acontece com todas as torcidas? Provavelmente. Mas o que eu vejo, e eu vejo mesmo, assim, eu entro no perfil, eu não sigo o perfil da Juliette, mas quando eu entro para ler os comentários, são os comentários em que o objetivo é fazer ela vencer o programa. O que seria muito nobre. Se não passasse por cima de uma sequência de coisas, inclusive das próprias opiniões dela dentro do programa. As pessoas decidirem agora que, por exemplo, o João tem que sair porque ele está sendo falso com a Juliette, quando na verdade ele só não está comprando uma briga dela, é muito doido. Porque mata-se toda a experiência do João. Tudo que o João fez, sofreu, deixou de sofrer, agiu ou deixou de agir, no programa morre e vira uma pasteurização da relação dele com a Juliette. E aí as pessoas agridem, são homofóbicas, são racistas, são preconceituosas. As pessoas passam pano para machismo, para racismo, para homofobia. Passam pano para pessoas que, inclusive, foram opressivas com ela em questão de sua regionalidade. Foram preconceituosas com ela em relação ao seu sotaque. Para manter a ideia de que ela está sendo vítima de perseguição. As pessoas estão, até hoje, shippando ela com o Rodolfo. Um cara que é um escroque. Que é uma pessoa que eu jamais gostaria que se relacionasse com alguém que eu gosto. Virou uma batalha de ego entre eu vou fazer esta pessoa vencer este programa, independente do que eu tenha que fazer para isso, entendeu? Eu vou organizar esta vitória e eu vou passar por cima de qualquer coisa para isso. Porque eu admiro muito esta pessoa. Sendo que, das atitudes que a Juliette tem dentro da casa e o que as pessoas estão defendendo aqui fora, não bate. Tá? Eu falei no início do vídeo que ela tem várias falas problemáticas, como muita gente tem. Mas eu duvido que ela defenderia, por exemplo, o que o Rodolfo fez com o Gil ou o que o Rodolfo fez com o João. Como não defendeu, né? Eu acho que ela jamais passaria esse pano se tivesse acesso às informações que a torcida dela tem aqui fora. Então, no final das contas, essa milícia, essa perseguição aos outros participantes, ela vai para um espaço de adoração muito bizarro. Porque, de novo, a adoração é uma imagem criada de uma participante de reality show que atingiu proporções onde as marcas têm que falar sobre ela, onde as pessoas têm que falar sobre ela, porque ela é o grande assunto do momento, sendo que, no caso, ela não sabe disso. E dentro desse universo muito esquisito, onde a gente tem essa idolatria, essa criação do ícone, essa criação da lenda, dessa pobre coitada dessa pessoa que não tem a menor ideia do que está acontecendo, muitas atitudes problemáticas são causadas. Você tira isso, agora sim, da esfera do reality show, e joga para a esfera social, e para a esfera social pode ser um político, pode ser um líder religioso, pode ser um formador de opinião, pode ser um youtuber. A gente vê isso repetindo diversas, diversas vezes, de forma muito, muito perigosa, porque as pessoas perdem completamente o senso crítico, porque elas desejam acompanhar, como rebanho, esse grande ícone que elas decidiram que vão seguir. Entenderam? Então, assim, você que está vendo esse vídeo e que é cacto demais, assim, passa por cima de qualquer coisa, para um pouco e pensa, assim, pensa mesmo, será que essa minha atitude, ela condiz, sei lá, comigo mesmo, assim, será que o que eu estou fazendo é sincero comigo? Será que é sincero? Com essa pessoa com quem eu estou me identificando no programa, será que ela apoiaria esse tipo de atitude? Enfim, para e pensa, porque é isso, para e pensa, porque às vezes as pessoas agem no impulso e não pensam, porque elas são burras, sim, mas também porque elas são emocionadas. E estamos na pandemia, está todo mundo muito emocionado, e nem posso se culpar de ser emocionado, só de ser burro, porque burrice é um negócio que é só pensar. Tá, mas emocionada não, emocionada você está super perdoada, eu também sou sua emocionada, todo mundo emocionado, acontece bastante, ok? Ok, era só isso que eu queria dizer, está muito queixo nessa roupa, eu vou sair por ali, se você chegou nesse canal hoje, inscreva-se, mande para os seus amigos, colhe na timeline do seu amigo Cactopata, ele vai ficar muito puto, dá dislike nesse vídeo, eu vou ganhar visualizações, isso é muito importante, tá bom? Eu vou sair por ali, acho que eu já falei isso, enfim, até a próxima, tchau! Nesse momento, eu atingi com o Big Brother uma relação de querer que todo mundo perca, eu quero menos que o Gil perca, então eu posso dizer que eu estou torcendo para o Gil, mas na verdade eu quero que todo mundo perca, porque no final, como disse a nossa saudosa ex-presidente, quem vai ganhar vai perder, quem vai perder vai ganhar, e no final das contas, quem está enriquecendo é o Bonino. E aí E aí Obrigado.